Boa noite, pessoal! E aí, tudo bem? Nossa, olha o meu cabelo, tá lindo, hein? Ai, 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 Jesus amado, né? Ai, só Deus na causa. Gente, ó, você pode ver que eu tô toda bagunçadinha, gente, muita correria, né? Ai, ai. Pessoal, olha, vou fazer o sorteio da rifa agora, tá? 8 e 9. Ó, cheguei tarde lá de Paulinha, né? Fui levar as plantas lá na transportadora e depois, sabe, né? Aqui em casa, como eu moro no sítio, a gente vai lá em Paulinha, tem que fazer tudo, tem que fazer tudo no mesmo tempo, né? Se você tem o quanto pra pagar, você tem que pagar, você tem que ir no mercado, faz tudo de uma vez só, né? Então, eu vou tirar minha cara bagunçada daqui pra eu poder fazer o sorteio, tá? O sorteio, como vocês sabem, é das duas Falaenops. Não posso falar muito, então, deixa eu ver aqui, esse aplicativo aqui, acho que é 3 minutos só, né? Senão, eu não consigo postar. Nem consigo ver onde que marca a minuta aqui. Ah, é aqui na bolinha vermelha. Ah, então, é... Eu vou passando, vou falando e vou passando aqui pra vocês verem, tá? Ó, aí, ó. É a Falaenops, né? A Falaenops, orelha de elefante. A Falaenops, Toritaenopsis, tá? Que eu sorteio hoje. E o frete é por minha conta, tá bom, gente? Então, vamos aqui, passando. Tô passando um pouco mais devagar pra vocês poderem ver direitinho o nome de vocês. Se alguém pagou aí na última hora e eu não vi, não está aqui, tá? Na próxima rifa vocês entram, tá bom? Eu dei uma olhada no grupo, dei uma olhada mais ou menos pra saber se tinha alguém pago e eu ainda não tinha visto, mas eu vi só, acho que é a Lídia, né? Eu pus seu nome aqui, tá, Lídia? Não sei se você viu aí no privado que eu te avisei, tá? Ó, dois nomes pra você, viu? Dois minutos já aqui, vamos lá. Vamos, gente. Boa sorte, tá bom? Vamos logo aqui, hein, senão eu demoro muito. Um, dois, três e já. Vamos sortear. Ai, que pesada, hein? Foi. É Sônia Regina Granato Silva. Então, quem ganhou foi a Sônia Regina Granato Silva, viu, Sônia? Parabéns, viu? O frete vai ser por minha conta, tá bom? Ai, pessoal. Essa rifa, eu achei que eu fosse vender mais, mas... É, mas vendi uma quantia boa, né? Então, agradeço todo mundo que participou, tá? Sou muito grata a vocês, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Então, parabéns aí para a Sônia Regina Granato Silva, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.